No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como se transformar nos personagens de Skib de Toilet aqui no Breaking Haven E pra você que não sabe do que que eu tô falando Basicamente eu tô falando daquele meme daquelas privadas malucas, sabe? Mas antes eu desafio você a deixar o like e se inscrever aqui no canal em menos de 3 segundos 3, 2, 1 Se você conseguiu, comenta batata nos comentários Mas galera, pra gente liberar as skins dos personagens do Skib de Toilet A gente vai precisar completar algumas missões aqui no Breaking Haven Ah, e não sei se vocês perceberam, mas cara, eu virei literalmente um nobio pequenininho aqui no Breaking Haven, mano Olha, ele até dança, mano, tome, 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 ah moleque Vou aproveitar e ficar bem pequenininho aqui no Breaking Haven, mano Se liga só no meu tamanho agora, mano É, eu sou literalmente menor do que uma criança, cara Olha só o meu tamanho comparado a essa menina aqui, mano E bom, pra gente liberar a primeira skin do Skib de Toilet A gente vai precisar completar um segredo aqui no Breaking Haven, beleza? E a primeira parte do segredo a gente vai precisar vir aqui no... Na... Eu esqueci o nome disso aqui, véi Prefeitura, Prefeitura, é isso aí A gente vai precisar vir aqui na Prefeitura do Breaking Haven, mano E a gente vai precisar vir aqui no City Water e Power Que basicamente é a sala onde mexe na água e na energia do Breaking Haven, sabe? E bom, a gente vai precisar ativar esse botão aqui E a gente vai precisar ativar esses três botões aqui, beleza? Bom, depois de ter ativado ele, agora a gente pode sair aqui, valeu E depois de ter feito aquilo, a gente vai precisar vir aqui na praia do Breaking Haven, beleza? Aqui no Lago Madison E inclusive tem até uma fogueira ligada Ué, doido, quem é que tava aqui, será, mano? Bom, eu não sei Mas beleza, mas beleza A gente vai precisar vir exatamente aqui nesse lugar E, cara, a gente vai encontrar aqui essa câmera aqui e tal Como vocês podem tá vendo, tem uma câmera escondida aqui E, cara, a gente vai precisar clicar nela, beleza? Aqui é meio que como se fosse um botão secreto Então, cara, acabei de clicar aqui Eita, doido Nossa Mano, eu caí de skate aqui, mano É, na verdade isso aqui não é um skate É um skateboard Eu esqueci o nome disso aqui, mano Mas enfim, mano Ué, porque esse cara aqui tá todo pálido, branco Oxe, doido Mano, acho que você não tá bem não, hein, doido Ô, então toma esse presente aí pra você, beleza? É um presente pra você aí, beleza? Vai, cara, aceita o meu presente, mano Ué, oxi A gente aqui não foi parar Mano, eu ia dar pra ele Esse bebezinho aqui bonitinho pra ele e tal Só que ele acabou saindo do servidor, eu acho Mas enfim, continuando o nosso segredo A gente vai precisar vir aqui na cela Daqui da... Dessa prisão aqui do Recap, beleza? Na verdade, aqui da delegacia de polícia Vamos ter que subir aqui em cima dessa cama Pular aqui em cima E, cara, a gente vai precisar entrar aqui na parede, mano Calma aí Aê Bom, a gente vai precisar vir aqui nesse lugar secreto, mano E a gente vai pegar aqui um cartão que fica escondido Atrás aqui desse armário, velho Calma aí Peguei E beleza, a gente pegou aqui o cartão E agora a gente pode sair aqui da prisão, mano Ó, peguei aqui o item secreto E, bom, galera Com esse cartão aqui em mão A gente vai precisar ir lá na elétrica do Breaking Heaven Aí você me pergunta Ah, onde é que fica a elétrica do Breaking Heaven e tal? É, bom É bem que um lugar aqui Quase ninguém vai pra lá Então praticamente ninguém sabe que existe Ó, até capturei aqui uma menina aqui Pra ir comigo, mano É isso aí Bom, ela vai ir comigo aqui E, cara Oxi Por que o cara tá aqui no lago junto com o caminhão, velho? Oxi Do nada, mano Ô, cara Cuidado aí, mano Olha onde você anda, cara Oxi Que cara estranho, velho Eu acho que ele não tá muito bem, não, mano E ele falou O que é isso? Um alien? Ué, cara Tá me chamando de ET, mano? Oxi Só porque eu sou um ET pequenininho Quer dizer Um noob pequenininho, cara E eu falei aqui Oxi Tá me humilhando, é? Eita, doido É isso aí Olha lá Cara, quase sofreu um acidente, mano Cara, doido Bom, deixa esse cara pra lá e tal Ele fica me humilhando aí Só porque eu sou um pequenininho aqui no Brick Heaven Fazer o que, né, mano? Os caras vivem me humilhando e tal E, cara Lembra daquele cartão secreto Que a gente tinha acabado de pegar? Que é esse aqui Bom, com esse cartão A gente vai conseguir abrir aqui Essa porta, beleza? A gente entra aqui dentro E, cara A gente vai precisar ativar aqui Esse botão Ó Bom, não tem como a gente ativar agora Eu acho que a gente vai precisar fazer Um negócio primeiramente Bom, a gente vai ter que clicar aqui nesse botão A gente vai ter que colocar aqui um password E o nosso password seria o nosso nome aqui do Roblox Beleza Coloquei aqui Senha aprovada Deu aqui do lado E, cara Agora sim a gente pode estar ativando aqui Esse botão, beleza? Bom, a gente tem que deixar eles dois verdes assim Desse jeito como vocês podem estar vendo E, bom Vamos pegar aqui o cartão Passar aqui pela porta de Buenas E, galera Depois de ter feito tudo isso Agora a gente vai precisar vir Aqui no hospital do Brick Heaven, beleza? A gente vai precisar entrar aqui Depois entrar aqui na sala de raio-x E aqui na sala de raio-x Eu acho que todo mundo já sabe Que aqui tem meio que uma passagem secreta Aqui nesse canto, né? Bom, aqui nessa passagem secreta A gente vai precisar clicar aqui nesse papel Ok? E, bom Depois de ter clicado no papel A gente vira um pouco a câmera E a gente vai precisar clicar aqui embaixo Sabe? Aqui vai ter esse botão secreto azul E a gente clicando nele A gente vai ser teletransportado Por um lugar secreto aqui no Brick Heaven E assim a gente completou A nossa primeira missão aqui no Brick Heaven Pra estar liberando A primeira parte da skin Do Skim Twilight Aqui no Brick Heaven, sabe? E, cara Como vocês podem estar vendo A gente meio que ativou Um... Meio que um portal secreto Aqui no Brick Heaven Eu não sei explicar muito direito Que que é isso aqui Mas, cara Isso aqui é bem bizarro, mano E, bom Então vamos embora daqui desse lugar Beleza? Que eu não quero ficar aqui Aqui é muito perigoso Valeu Eita, doido Vim parar aqui no Lago Madison de novo, cara Meu Deus Tá, vamos entrar aqui dentro dessa casa e tal E, bom, galera Com essa missão completa A gente liberou aqui A parte do... Da privada Do Skim Twilight, sabe? A gente vai precisar usar esse item aqui E, bom O item dela é esse aí Que tá aparecendo da tela, beleza? Então, cara Acabei de colocar aqui A primeira parte do... Do... É... É, eu ia chamar isso aqui de vaso Mas também é um vaso, né, véi? Na verdade Não sei se é um vaso Uma privada Eu acho que tanto faz, na verdade E, bom A segunda parte que a gente liberou É a parte de cima Da... Da privada e tal Que é esse... Esse negócio aqui estranho Então, tá Vou colocar ela aqui E o ID tá aí na tela, tá? E, basicamente Vocês podem ver que a gente tá Basicamente com O vaso completo Agora, né, véi? Ó, tô ficando bonitão, hein, doido? E, bom A última parte da Skim Que a gente liberou É essa cabecinha aqui Esquisita e tal Ela tá aqui com a boca aberta E tal E tudo mais É, ela bem... É bem meme mesmo Daquele Skibitola A gente lá e tal Então, cara Vou colocar ela aqui No nosso Brickin' Heaven E, mano A gente ficou Literalmente assim Desse jeito, véi Como vocês podem estar vendo É... Eu tô bem esquisito, né? Mas o meme É basicamente assim, mano Mano, com certeza Essa cara aqui Não tá nada a ver, véi Ela tá muito suspeita, mano E, bom De bônus A gente liberou Outra parte da Skim também Que é outra cabeça Se a gente não quiser usar Aquela A gente pode estar Utilizando Essa daqui, beleza? Então, o ID dela Tá aparecido aí na tela E, cara Deixa eu só remover A outra cabeça aqui Pra não ficar esquisito E pronto É, literalmente A gente virou O Skibitola Aqui no Brickin' Heaven Mano, se liga só Como é que eu já tô, véi Olha que bonitão, cara Mano, com certeza Se algum jogador do Brickin' Heaven Ver um cara esquisitão Assim como eu Cara, com certeza Os caras não vão gostar de mim E vão fazer alguma coisa De mal comigo, né, véi Vai querer me banir Das casas e tal Inclusive Eu vou fazer esse teste agora, véi Cadê minha primeira vítima? Ó, esse cara aqui, mano Esse cara aqui parece ser gente boa, hein, mano Ele tá até feliz aqui, ô Ô, cara Se liga só, mano Na minha skin O que você achou? Você acha que eu tô bonito, mano? Olha só a minha cara, mano Bom, eu acho que ele não tá ligando muito não, hein, doido Que ele tá parado aqui já faz meia hora E nem se mexe, doido Ô, cara Tá, eu tive uma ideia Vou pegar ele aqui dentro do carrinho, mano Hein, entra aqui, mano Isso aí Bom, agora você é meu amigo A partir de agora, tá entendendo? Cara, eu vou fazer esse mano aqui Ser banido de alguma casa Que é aleatória, véi Sem ele saber, véi Bora fazer uma trollagem com ele Ó, ali na frente, mano Ali na frente tem um pessoal ali na frente Eita, doido Tá, tem esse pessoal aqui e tal Eu vou levar ele aqui pra essa casa E, mano, com certeza o pessoal vai querer banir ele, véi Calma aí, calma aí Ei, cara Ó, todo mundo da casa tá vindo, véi Ô, cara, fica aqui escondido, beleza? Eita, doido, eita, doido Ah, menino, eu tô me seguindo, véi Ô, tem que banir esse cara aqui, mano Esse cara aqui é um intruso Intruso, tá entendendo? Ó, banir esse cara aqui, beleza Ele é muito esquisito, mano Ah, ok E aí, não vai banir ele, não? Mano, eu acho que ela não deve estar entendendo nada Do nada ver esse cara aqui numa privada e tal O que será que ela tá pensando, véi? Ó, eu vou jogar ele na... Eita Ele foi banido, véi Aê, moleque Ó, e ela tá me levando aqui no colo e tal Cara, quer virar minha amiga, mano Tô louco Não, acho que ela quer me banir, véi Mano, eu literalmente fiz aquele cara do nada ser banido Sem motivo nenhum, véi Eu trouxe ele pra casa aqui da menina e tal Ô, moça, você não vai me banir, não, né? Eita, doido Só foi eu falar, véi Ela me baniu também, mano Não! Ô, cara Desculpa aí pra eu fazer você ser desbanido, mano Quer dizer, banido, tá ligado? Ah, mas na verdade ele tá feliz, mano Então quer dizer que ele gostou Aê, tamo junto então, cara E bom, galera Pra gente liberar outro personagem do Skibe Twilight Aqui no Brick Heaven Basicamente a gente vai precisar ser banido De cinco casas aqui no jogo, beleza? Bom, isso aí vai ser bem fácil Até porque, cara Eu não tô nada bem pra entrar numa casa Eu acho que ninguém vai gostar de ver Esse cara aqui esquisito numa casa Então, cara, eu creio que vai ser bem fácil Ué, porque esse cara é azul Puxa, doido Ô, cara, você é muito esquisito, hein, doido Ó, você tá com uma camisa feia e tal Você é muito doido, mano Ô, cara, então toma isso aqui de presente Ó, vou te dar aqui um presente, beleza? Aceita aí, mano Ô, doido Aceita Ó, a menina abriu a porta dela Entrei Ah, moleque Entrei aqui na sua casa Tô nem aí, beleza? Ó, deixa eu dar uma volta aqui no seu quarto Que eu acho que o seu quarto aqui É um pouco bonito demais Eita, eu vou me esconder aqui, ó Será que ela me vê aqui? Bom, não sei Mas eu vou pegar logo aqui a C4, né? Pra gente tá roubando o cofre dela Ó, vou colocar aqui Explode aqui De buenas E, cara, acabei de pegar aqui o cofre dela, mano Eu espero que ela não apague a casa Ou algo assim do tipo Ô, garoto Acabei de pegar aqui o seu dinheiro, beleza? Beleza, esse dinheiro seu é todo meu a partir de agora Ah, eu acho que ela quer me banir, véi Ela quer me banir, véi Não Sai fora, doido Não vai me banir hoje, não Tá entendendo? Acho que eu vou me esconder aqui, ó Eu acho que ela não vai me ver, não, doido Calma, deixa eu entrar pra cá Beleza Bom, é muito improvável que ela consiga me ver Ah, ela me deu Eu aceitei ela aqui, véi Não Sai fora Ela quer me banir, véi Ela viu que eu tô aqui? Passou direto Eu consegui me esconder dela, cara Ó lá Bora ver a porta Ó, ela passou de novo Passou de novo e não me viu, cara Ah, sou muito bom, véi Eu sou o rei dos esconderijos, tá ligado? Ah, ela mandou solicitação Ah, eu acho que ela vai me banir Ela vai tentar Não vai me banir hoje, tá entendendo? Ah Tá, deixa eu ver Ai, ela viu que eu tô aqui Ela viu que eu tô aqui Não Cara, será que tem como roubar o cofre dela de novo? Calma aí Vou tentar roubar o cofre dela de novo Ah, mano, ainda tá roubado o cofre dela, mano Ô, garoto Espera um pouquinho, véi Espera um pouquinho aí Que eu quero roubar seu dinheiro de novo Ó, me esconder aqui Ah lá, ela não viu que eu tô aqui Ah, mano, ela viu É, a gente foi banido aí da primeira casa aqui do Brick Ave, mano E eu ainda consegui trollar ela um pouco, né, véi Ó, aquela garota lá que me baniu Ô, garoto Você tinha me banido Você lembra de mim? É melhor que você tome cuidado, tá entendendo? Porque senão eu vou acabar te banindo da minha casa também Ó lá, ela nem ligou pra mim, mano Poxa, véi Só porque eu sou o esquiva de toalete aqui no Brick Ave, mano Ó, deixa eu entrar aqui nessa casa aqui, mano Essa casa aqui tá dando sopa E eu já vou entrar aqui, tá entendendo? Ó, deixa eu ver Eu espero que não tenha ninguém aqui Poxa, mano Essa casa aqui é bem estranha Ó, tem aqui um Um balde de lixo pegando fogo Do nada dentro de uma casa Ok, isso é muito normal, né Super normal Mas enfim, né Deixa eu dar uma olhada aqui É, parece que essa casa tá vazia mesmo Ó, vou pegar aqui o seu cofre, beleza Peguei aqui de buenas Bom, peguei aqui o cofre da casa, mano E foi bem fácil porque não tem ninguém aqui, véi Ué, doido Eita Ficharam as cortinas Ô, cara Eu peguei seu dinheiro sem querer, mano Tá ligado? Não me bane, por favor Ou me bane aí Que eu quero liberar o próximo personagem do esquiva de toalete, beleza Ô, cara Desculpa aí, mano Só peguei o seu dinheiro, ó Esse aqui é o seu dinheiro, inclusive Mano, eu creio que esse cara aqui é novato aqui no Brick Heaven E não sabe É, eu ia falar que ele não sabe banir E aí ele acabou me banindo Beleza, beleza Bom, então a gente foi banido já da segunda casa aqui do Brick Heaven E a gente só precisa estar sendo banido de mais três Pra poder de estar liberando a primeira O segundo personagem do esquiva de toalete aqui no Brick Heaven Tá entendendo? Ih, tá doido Olha aquele carro pegando fogo ali, mano Que louco Ó, deixa eu ver essa casa aqui, mano Que essa casa aqui tá muito vazia pelo visto, hein Só que na verdade Eu preciso do dono dela pra ela me banir, mano Pra desliberar outra skin já, véi Bom, eu vou roubar aqui o cofre Pra ver se a gente chama a atenção do dono da casa, sabe? Bom, roubei aqui o cofre e tal E, cara, cadê o dono da casa, mano? Pra me impedir, véi Tô com todo o seu dinheiro, ô dono da casa Ih, mano, bem ali em cima tem uma câmera de segurança da casa, véi Vou jogar o dinheiro na câmera Ô, cara, tô com todo o seu dinheiro aqui, tá entendendo? Se ele estiver olhando a câmera agora Ele vai ficar muito brabo comigo É, eu acho que ele não tá olhando, não Sei lá Mano, realmente eu acho que não tem dono nessa casa, não, doido Vou embora daqui, valeu Casa chata Bom, vou entrar aqui nessa outra casa Ih, cara, cadê os donos das casas, mano? Parece que os caras tão andando por aí Não tô nem ligando pras casas Ué, doido Ó, vou roubar aqui o cofre dessa casa Que eu sei que fica escondido bem aqui na parte de cima Peguei o dinheiro de buenas E, cara, cadê o dono da casa pra me pedir, véi? Não tem literalmente ninguém aqui, mano Bom, eu vou aproveitar e deixar aqui uma mensagem aqui pro dono dessa casa, sabe? Roubei seu cofre Pronto, mandei aqui pra ele Ó aqui, mano, acabaram de construir essa casa, véi Calma, cadê o dono dela? Ô, cara, você que é o dono dessa casa, mano? Poxa, que cara esquisito, véi Ué Ô, cara, vou roubar seu cofre, beleza? Eu espero que não tenha problemas Ah, ué Ah, mano, ele apagou a casa, véi Ô, doido Chegou o dono dessa casa aqui Parece, doido Calma, deixa eu entrar aqui Rapidão, rapidão Ó, vou fingir aqui que eu sou meio que uma estátua, sabe? Ó, vou ficar aqui, ó Pronto Eu acho que eu pareço uma estátua, né, véi? Ó, o dono da casa tá vindo O dono da casa tá vindo Ô, cara, eu sou uma estátua, beleza? Confia Lá, 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 lá na frente, mano Lá na frente tá o cara ali, ó Ô, cara Eu acho que o cara achou estranho aqui essa estátua aqui Não, ele passou direto Tá, bem aqui na frente tem um cara segurando esse item aqui Ele é bem esquisito, inclusive Ai, é aquele cara lá mal-humorado, véi Esse cara aqui é muito estranho Ô, cara, eu sou uma estátua, tá entendendo? Confia Poxa, doido Ele sumiu Cadê ele? Aí, aí, tá vindo outro dono Vou ficar parado Ó, paradinho, paradinho Tá entendendo, cara? Eu sou uma estátua Ai, eu me mexi, eu me mexi, doido Ué, nem percebeu que eu sou um intruso, não, doido? Ô, cara Vem me banir, mano Me bane logo aí, cara Ó, vou ir nessa outra casa aqui, mano Porque eu preciso ser banido, véi Urgentemente Ô, garota Me bane aí, beleza Pode me banir, cara Eu sou bem esquisito Tá entendendo? Ai Ela me baniu É, realmente foi o que eu pensei, véi Ninguém ia querer ver um cara dentro de uma privada dentro da sua casa, né, véi Tá, agora eu só preciso estar sendo banido de mais duas casas aqui no Breaking Haven Ó, deixa eu ver essa casa aqui Ó, ela tá aberta, beleza Ô, cadê o dono dessa casa aqui, mano? Pra me pedir Doido, parece que não tem dono nessa casa, mano Mano, achei aqui uma mansão aqui no Breaking Haven Aqui a dona da casa A dona da casa tá aqui, mano Ô, garota Eu tô aqui na sua casa, tá entendendo? Sou intruso mesmo E vou roubar o seu cofre, tá entendendo? Ó, vou fingir que esse aqui é o dinheiro dela Ô, garota Tô aqui com todo o seu dinheiro, tá entendendo? Me bane, me bane Ó, até falei aqui no chat pra ela tá me banindo Ô, garota É só você me banir, véi É muito fácil Aê Foi banido Cara, eu encontrei essa casa aqui, mano Ela é um pouco diferenciada, né? Porque ela é toda torta e tal Oxe, doido Ó, vou entrar aqui nessa casa aqui de intruso mesmo, beleza? Ih, cara, olha só essa casa, mano Ela é toda esquisita, torta, sei lá Ok, aqui não tem ninguém Ué, mano, cadê os moradores dessa casa aqui, hein, mano? Ó, vou tentar aqui passar pela janela É, na verdade eu desisto Vou embora dessa casa Oxi Como é que eu colocaram esse carro aqui assim, mano? Oxe, doido Já era pra esse carro, hein, doido Ó, entrei aqui numa casa aleatória Cadê a dona dela, mano? Ó, tem alguém lendo livro Oxe, doido Ô, eu tô aqui na sua casa mesmo Vai me banir? Ai, ah, é, eu literalmente fui banido sem pedir direito, mano Eu só falei, vai me banir E ela, meio que eu previ o futuro E pronto, mano A gente acabou de ser banido aí de cinco casas aqui no Brickin' Heaven Inclusive, até ficou de dia aqui, eu nem percebi, mano Que estranho E bom, galera O outro personagem que a gente liberou, né Aqui do Skibe de Twilight Aqui dentro do Brickin' Heaven Basicamente, é a skin daquele cameraman, sabe? Aquele, aquele cara que tem uma câmera em cima e tal Vocês já vão ver qual é o personagem E a primeira parte da skin que a gente liberou Basicamente, é, é a camisa dele, beleza? Que é basicamente aqui um terno com gravato e tudo mais Mó bonitinho E bom, o ID dela tá aparecendo aí na tela, beleza? Que é basicamente aí do terno E cara, olha só como eu fiquei aqui, mano Que bonitão, cara Muito bom, muito bom, muito bom Já a outra parte, a gente liberou a calça, né? Que é basicamente essa calça aqui toda preta Então, cara, o ID tá aparecendo aí na tela, beleza? E como vocês podem estar vendo Eu tô literalmente com a calça do personagem, né, mano? A gente tá quase completão, se liga só Ó, fiquei até bonitão, hein, cara? Com essa roupa, combinou muito Ó, vou até trocar de lugar aqui, mano Que os caras tão ficando muito loucos, mano Tão indo atrás de mim aqui Aí, beleza Eu acho que eu me livrei daqueles caras Outra parte da roupa que a gente liberou Foi a cabeça dele, beleza? Que é esse aí que tá aparecendo na tela O ID E como vocês podem estar vendo Eu tô com uma cabeça de caixa de som, sabe? Isso aqui tá bem engraçado até, hein, mano? Mas, ó, nosso personagem tá criando Começando a criar forma, na verdade E, bom, vou colocar aqui agora o peitoral dele Que o peitoral dele também Não é nada mais, nada menos Do que também caixas de som, sabe? Olha só isso, mano Meu Deus A gente liberou também esse ID aí Que é o ID das armas, né, mano? Porque, cara Pra quem conhece o Skibito A gente sabe que, tipo Ele tem armas e tal Esse personagem aqui E, bom, também liberamos aqui As caixas de som Que fica aqui em cima Na cabeça também Como vocês podem estar vendo Na verdade fica aqui Meio que no ombro, sabe? Ó, e a gente tá começando A criar forma, hein, doido? E, bom, também liberamos aqui A jetpack, beleza? Que, pra quem não sabe Esse personagem aqui Ele tem jetpacks Ele meio que voa, sabe? Então, cara Olha só o nosso personagem Tá quase completo, hein, mano? E, tipo, pra gente completar Essa skin por final Basicamente a gente vai ter que Colocar aqui A coloração preta nele, beleza? Pro nosso personagem Ficar agora Com certeza Completão, mano E, bom, e é assim que ficou O nosso personagem Aqui no Brickab, mano Ele ficou incrível, cara Fala aí Fala aí se não tá muito bom, mano Meu Deus do céu, cara Ficou incrível Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por assistir o vídeo Até o final Deixa o like Se inscreve E também assiste Alguns dos dois vídeos Que tá aparecendo aí na tela Muito obrigado mesmo Valeu, falou E é nóis E até o próximo vídeo Beijos